CAPÍTULO V. APOSTILAMENTO DE DIPLOMAS, CERTIFICADOS E CERTIDÕES Artigo 158. A retificação e auditamento de qualquer dado constante de diploma, certificado ou certidão, deverão ser consignados em apostila lavrada nos originais daqueles documentos. Artigo 159. A retificação e auditamento de documentos pedido pelos conselhos poderão ser processados. A Línea A. Exoficio, quando do interesse da administração, é A Línea B. A requerimento do interessado, instruído o pedido com a documentação comprobatória da pretensão. Artigo 160. A verbação de alteração de nome obedecerá a seguinte sequência. A Línea A. Lavratura da apostila, pelo Conselho Regional, no original do documento e sua transcrição no local de inscrição competente. A Línea B. Anotação, pelo Conselho Regional, na carteira de identidade profissional, e restituição do documento ao interessado, é A Línea C. Comunicação, pelo Conselho Regional, ao Conselho Federal, da apostila lavrada, para averbação. Artigo 161. As apostilas de retificação ou auditamento da lavra de terceiros serão averbadas pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais, mediante a transcrição de seu teor. A Líneaо Federal, no original do Conselho